O que é a Edus Afiliados? Como funciona a Edus? Quais as vantagens de tu ser um afiliado da Edus? Todas essas perguntas eu vou responder a partir de agora e tu vai ficar sabendo tudo sobre essa plataforma de marketing de afiliados que é a Edus. Vamos rápido para a tela do meu computador e eu vou te mostrar passo a passo como que funciona responder todas as tuas dúvidas sobre a plataforma Edus e como que tu pode ser um afiliado lá e tirar proveito dos recursos que tem lá. Vamos lá! Então vamos lá! Edus, o que é a Edus? Esclareça todas as suas dúvidas. Eu lembro que esse vídeo aqui é para se tu é afiliado iniciante, se tu já tem conhecimento sobre marketing de afiliados, eu tenho vídeos ensinando como escolher um produto na Edus, como fazer a primeira venda na Edus, são vídeos mais avançados. Vamos lá, vamos avançando o slide. O que é a Edus? A Edus é uma plataforma para gestão e venda de infoprodutos, produtos digitais e também produtos físicos. O que são produtos digitais? E-books, planilhas, softwares, infográficos, cursos em vídeo, são produtos de informação e produtos que resolvem alguma coisa. E também produtos físicos, cápsulas, gel, gel redutor de medidas, cápsula para emagrecimento, para aumentar a libido e por aí vai. Mas, principalmente produtos digitais. Hoje, o que predomina na Edus, 98% são os produtos digitais. Mas produtos físicos estão sendo acrescentados ao longo do tempo. Como funciona a Edus? Funciona como uma intermediadora entre o cliente, o afiliado e o produtor. O que é o cliente? É uma pessoa que vai comprar, afiliado. Tu que está assistindo a esse vídeo, que está promovendo algum produto. E o produtor é aquele que criou o curso do qual tu é afiliado, com todas as transações sendo efetuadas online. Tudo é digital. Produtores são aqueles que criam o produto e estão em busca de pessoas que possam promovê-lo, a fim de alavancar suas vendas. Assim, o produtor deve cadastrar o infoproduto na plataforma Edus, para que o afiliado possa vendê-lo. Afiliados são os que promovem os produtos e recebem uma comissão por cada venda realizada. Os clientes também são chamados de compradores. São as pessoas que realizam compras por meio da plataforma. Então, se tu promoveu um produto para uma pessoa e aquela pessoa comprou um e-book, por exemplo, ela acaba se tornando um comprador, um cliente, tanto da Edus quanto teu comprador. Aí é uma questão de trabalhar o afiliado, trabalhar o cliente também, o prospecto dele. Como se cadastrar na Edus? Para se cadastrar na Edus, eu tenho um vídeo aqui, estou deixando o link aqui para te acessar, mas eu vou dizer o seguinte, o passo a passo, o básico é acessar o site, clicar em cadastre-se, coloca o teu nome, teu e-mail, o CNPJ ou o CPF e cria a tua senha. Como ser afiliado, Edus? Tu vai entrar em vitrine, select e escolher um produto de acordo com o teu nicho de mercado. Isso aí eu também falo em outro vídeo, como escolher um nicho de mercado. Tu não vai promover produtos de todos os nichos, produto de emagrecimento, produto de maquiagem, produto de ganhar dinheiro. Não, não é assim que funciona, tá? Existe uma maneira, tu tem que escolher apenas um nicho e trabalhar nele. Como vender na Edus? Tu vai vender através da divulgação do teu link de afiliado. Precisa montar estratégias de marketing digital para vender muito. Não basta simplesmente sair postando teu link, por exemplo, no WhatsApp, postando teu link no Instagram, no Facebook, para que as pessoas comprem. Isso aí é spam. E tu não deve fazer isso aí. Isso é o marketing de forma errada. É o marketing reverso. Marketing reverso não, porque o marketing reverso é uma estratégia. É o marketing chato, que a gente chama. Nem pode se dar o nome de marketing digital também. A Edus é bom? É boa a Edus? Sim, é um dos melhores sites de marketing de afiliado do Brasil. Eu coloco a Edus entre os três maiores. Junto com a Hotmart e a Monetize, para mim são os três maiores. Inclusive, eu já fiz até um treinamento para a Edus, alguns anos atrás. O Eugênio Pachelli, que é o fundador da Edus, ele me convidou para fazer um treinamento em vídeo. E eu não sei se está disponível ainda, mas eu tive a honra de fazer um treinamento para eles. App exclusivo. Agora, que as vantagens? Tu pode acompanhar relatórios, informações importantes sobre o teu negócio. Vendas realizadas, geração de boleto. Tu recebe notificações no teu celular, cada venda recebida. É similar ao Hotmart Pocket, ou o aplicativo da Monetize também. Tu tem programa de indicação de afiliados. Isso aqui é um diferencial da Edus. Olha só. Quando tu indica alguém para ser afiliado, eu indiquei o Pedro. E o Pedro realiza vendas e ganha comissões? Eu vou ganhar 1% de comissão por cada venda do Pedro realizada. Ah, Fábio, mas 1% é pouco. Sim, é pouco, mas olha só, é renda passiva, tu não vai vender, tu simplesmente indicou o cara. Se o cara vender muito, tu vai ganhar 1% das vendas dele, das comissões dele. E se tu tiver 10 afiliados indicados, imagina só o potencial disso. Eu vou te falar a verdade, assim ó, eu trabalho pouco com a Edus, mas eu indiquei muita gente no começo. Acho que 2013, 2014 a Edus, se eu não me engano, ela apareceu. E eu indiquei muita gente. Hoje eu ganho mais ou menos de renda passiva, só desse 1% aí, é pouco. Dá em torno de R$150 a cada 3 meses. Mas olha só, eu não faço nada. A cada 3 meses, aqueles R$150 estão na minha conta. Eu posso investir em tráfego, eu posso comprar um curso, algum treinamento, alguma ferramenta. Entendeu? E eu não estou vendendo nada. Então esse é um grande diferencial da Edus. Funil de vendas infinito. Isso aqui também é muito legal. Quando um lead é capturado, capturado, captado por um afiliado, a Edus, ela vincula o e-mail daquele cliente ao afiliado. Fez essa captação. Assim a comissão do afiliado é garantida, quando aquele lead realizar a compra, mesmo que seja muito tempo depois. Hoje a venda é realizada através de cookies, ou seja, a Maria entrou no meu link de afiliado. E aí a Edus colocou um rastreador, um código que a gente chama de cookie, dentro do computador do celular da Maria. Agora, se a Maria for comprar em outro aparelho, eu vou perder, porque aquele código está registrado só no celular dela, no computador dela. Se ela for comprar em outro computador, outro celular, eu perco a comissão. Então, estando o e-mail dela vinculado a mim, ela pode comprar em qualquer plataforma, em qualquer dispositivo que eu vou receber a compra. Vou receber a comissão. Essa é a grande magia do Funil Infinito. Eu tenho vídeo falando sobre Funil Infinito também. Antecipação de comissões. É possível tu sacar as comissões de vendas realizadas, mesmo que elas estejam dentro do prazo de garantia. Isso pode ser feito de 2 a 21 dias depois da venda. Como que funciona isso? Assim, a Edus, assim como a Monetize, a Hotmart, eu não sei se tem, tinha, mas pra mim não aparece mais essa opção. Quando alguém realiza uma compra, ela tem 30 dias de garantia. Ou seja, até 30 dias aquela pessoa pode pedir o dinheiro dela de volta. Ela comprou um curso sobre YouTube. Se ela em 30 dias pedir o dinheiro de volta, vai ser reembolsado. E aí tu não vai receber aquela comissão. Só que, pra que tu possa reinvestir no teu negócio, a Edus, ela antecipa essa comissão. Ela assume o risco da pessoa pedir a devolução do dinheiro. E aí tu fica seguro, porque tu vai ter aquele dinheiro pra trabalhar no teu negócio. Só que é o seguinte, claro, depois que se o teu saldo for zero, ele vai ficar negativo. Aí tu tem que fazer uma nova venda pra que aquela comissão seja reembolsada, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, vamos lá, vamos seguindo, pra gente dar segmento aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. A Edus é segura? É confiável? Sim, a Edus é uma plataforma confiável, segura. E que realmente paga quando tu realiza uma venda. Ela repassa os valores corretamente, sem nenhum problema dentro do prazo. Eu nunca tive problema pra receber da Edus. Jamais, nunca tive problema nenhum. A Edus vale a pena? Olha, vale a pena ser afiliado a Edus ou produtor mesmo, pelos motivos que eu já te citei aqui. Depois de tudo que eu te falei, eu tenho consciência que tu realmente sabe que a Edus é a melhor opção pra ti. Tu sabe que a Edus, aliás, é uma das melhores opções, junto com a Hotmart e a Monetize. Então, nem que seja pra conhecer, faz o teu cadastro na Edus e assim tu vai conhecer lá como é que funcionam os links, os produtos, como é que funcionam os trackings. Tudo lá dentro da Edus, eu te ensino também como rastrear vendas dentro da Edus. E se tu quer construir o teu negócio de sucesso na internet, tu quer criar um império na internet, clica agora no link que tá aparecendo no vídeo e tu vai conhecer mais um conteúdo que vai te ajudar a ser um afiliado de sucesso. E eu tô deixando também mais dois vídeos pra te ajudar a trabalhar com a plataforma Edus e ter sucesso com a plataforma Edus. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Nos vemos na próxima, um grande abraço, saúde e sucesso!